Vem aí mais uma geração da TV digital no Brasil. A tecnologia deve entrar em operação a partir de 2025. Em agenda na cidade de Timon, o ministro das Comunicações falou sobre a novidade da TV 3.0 que promete revolucionar a forma como nós consumimos o conteúdo da TV aberta no país. A Sheldamagalhães acompanhou, conversou com o ministro e traz as informações agora aqui no Bancada. Enquanto a tecnologia avança a passos largos, a forma como consumimos o conteúdo televisivo também está passando por uma revolução. Em 2025, de acordo com o governo federal, viveremos a era da televisão 3.0. O anúncio é do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que cumpriu a agenda hoje na vizinha cidade de Timon. A TV 3.0 é a nova televisão aberta brasileira. É a evolução da TV digital, onde além de uma melhor qualidade de som, qualidade de imagem, vem a possibilidade da interatividade na TV aberta com a internet. Televisão aberta, televisão gratuita, de qualidade para toda a população brasileira. O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de televisão aberta do mundo. E nós aí, desde o ano passado, estamos trabalhando no desenvolvimento para definir qual tecnologia o Brasil vai estar utilizando. E até o final de 2024, de acordo com o decreto assinado no ano passado pelo presidente Lula, nós vamos estar definindo essa tecnologia a partir do ano que vem, começando as transmissões na TV 3.0 para o nosso país. A televisão 3.0 deve vir para trazer uma maior qualidade de imagem e som somada à conectividade com a internet. A escolha de canais será substituída por aplicativos que devem disponibilizar conteúdo tanto ao vivo quanto por livre demanda. A ideia é unir o sinal da TV aberta com o conteúdo da internet. A partir daí, devem surgir novos negócios através da oferta direta de produtos. O governo federal também pretende contemplar as escolas de todo o país com essa nova modalidade de acesso à informação. Dentro dos programas do ministério, um programa que nós temos enumerado como um prioritário, foi lançado no ano passado, que é a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas, a nossa ENEC. Essa estratégia é uma parceria do Ministério das Comunicações com o Ministério da Educação, visa levar banda larga, internet com velocidade, para uso pedagógico para 100% das escolas públicas no Brasil. Já estamos executando, estamos avançando e vamos levar essa banda larga, levar esse ambiente digital, essa inclusão digital para as escolas públicas e também para a unidade de saúde que estiverem próximas às escolas, também vão estar sendo atendidas através desse programa. A migração será gradativa e terá início nas grandes capitais. Um dos principais desafios ainda é fazer chegar a internet de qualidade em diferentes regiões. A maioria desses desafios está justamente aqui no Nordeste e no Norte do país, onde nós temos a Amazônia brasileira. E todos os programas do Ministério nós temos voltado para poder superar esses desafios. Lançamos no ano passado um programa que trata sobre expandir rede de banda larga móvel, ou seja, cobertura 4G e 5G em comunidades rurais. Levar essa banda larga para essas comunidades que ainda não têm esse acesso. Além do Norte Conectado, que tem levado infovias, cabos pelos rios da Amazônia, levando mais infraestrutura de telecomunicações para a região norte do país. O Nordeste Conectado, que também tem levado rede e infovias para o Nordeste brasileiro através da rede elétrica da Chess. Voltar segunda-feira lá em Natal, no Rio Grande do Norte, dando a inauguração, a entrega da primeira fase da infovia Potiguar. E assim nós estamos trabalhando, levando mais infraestrutura de telecomunicações por todo o Brasil.